Nesta sexta-feira a mínima foi de 24 graus e a máxima chega aos 38. O Três Lagões deve estar falando assim, Maristela, 38 graus apenas não é possível. Não é possível porque lá fora, gente, está muito calor. Mas é o que registra os termômetros aqui da nossa cidade. Máxima para hoje, 38 graus. Mas, ó, hoje é o último dia da semana que os termômetros registrarão aí essa máxima na casa dos 30, viu? Porque um final de semana não será menos que 40 graus aqui em Três Lagoas e também nas demais cidades aqui da região leste. É a famosa onda de calor que chegou aqui no nosso estado, né? Vamos dar um pulinho lá fora para conferir as imagens hoje pela manhã, né? Nosso repórter cinematográfico estava aqui por Três Lagoas. Já estava muito quente no início da manhã e como você pode acompanhar aí na nossa live ou até mesmo, né, pela TVC. Sol estralando, né, nuvens em algumas partes da cidade. Olha aquela imagem lá da entrada de Três Lagoas. Muito bem, Max Silva estava lá, olha, na saída para São Paulo e também entrada para Três Lagoas, para o Mato Grosso do Sul e fez essa imagem para a gente. Isso de manhã, viu, gente? De manhã. Agora a tarde continua o calor e tem previsão de pancada de chuva, né? No final da tarde e também à noite. No final de semana, zero chuva e muito calor aqui para Três Lagoas e também as nossas cidades vizinhas. Vamos conferir agora no painel como que fica a temperatura para este final de semana que está chegando. Olha só, Três Lagoas com mínima de 26 graus, que essa mínima, né, já é um calor absurdo e a máxima 42 graus. Gente, Brasilândia é tudo igual, muito pertinho, né, então não muda muita coisa. Em Água Clara, mínima de 27, máxima de 40 graus. Água Clara, quem acompanha aqui a previsão do tempo, sabe, né, que lá também é uma cidade que faz muito calor. E, ó, no clima, ainda está ganhando para Três Lagoas, né? 40 graus apenas. Vamos aqui para a parecida do tabuado, mínima de 24, máxima de 40 também. Em Paranaíba, mínima por lá é 25 e máxima de 41 graus. Inocência, mínima de 24 e máxima de 40 graus. Gente, muito calor. A gente sempre reforça para cuidar da saúde. Crianças e idosos, beber bastante água, evitar a exposição ao sol, né, neste horário, você que pode, evite e use bastante protetor solar. Tá bom? Tchau. Tchau.